Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap É ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus, DJ! Vamos lá! Morro do Dendê é o de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente escotando o camurão Vem mais dois na reta guarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indra até que pistou o Dendê e enxergue Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de MDVC? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta A entrada da favela já tem ponto cinquenta E se tu toma um par, será que você grita? Seja de ponto cinquenta ou então de ponto trinta Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, tô no tiro de fazão Porque esses alemão são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e faz voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Valeu! Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois doidão Um de Uru na frente, escotando o camburão Vem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinhos, de 762 Dando um tiro pro alto, só pra fazer teste De I na Indra, até que pistou o Jodinho em chefe A vizinha sabe essa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto 50 E se tu tomar um par, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de M de V6? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-lhe um tiro de Pazan Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garros, cabelha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revope, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.